Força Já não sei mais o que faço com esse teu amor Bandido Bandido Eu juro todo tempo em minha vida Só quis ficar contigo Mas apesar de tudo isso Você não acredita em mim Agora que aguente as consequências Você quis assim O amor Que passou Jamais pode voltar Atrás Eu falei Pra você Melhor que me deixar Sem paz Nosso amor Que passou Parecia ser tão bonito Mas a dor Que ficou Parece acabar Comigo Vem, vem, vem falar comigo Nas asas do destino Vem, vem, vem Mamas Já não sei mais o que faço com esse teu amor Bandido Bandido Eu juro todo tempo em minha vida Só quis ficar contigo Contigo Mas apesar de tudo isso Você não acredita em mim Agora que aguente as consequências Você quis assim O amor que passou Mas pode voltar atrás Eu falei pra você Melhor que me deixar em paz Nosso amor Nosso amor que passou Parecia ser tão bonito Mas a dor que ficou Parece acabar comigo O amor que passou Mas a dor que ficou Parece acabar com esse teu amor Acabar com esse teu amor Música 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 Hoje eu vou ter que falar pra você Que eu te amo Já vi que tem uns caras te olhando Querendo te namorar Mas a minha timidez me impede De falar tudo o que eu sinto Um dia eu tenho que criar coragem Te chamar pra conversar Só pra dizer que eu te amo Só pra dizer que eu te quero Viver a vida inteira com você Pra te falar mil poesias Você é a luz dos meus dias Te lembrar que você sem mim não vai mais viver Só pra dizer que eu te amo Só pra dizer que eu te quero Quero viver a vida inteira com você Pra te falar mil poesias Você é a luz dos meus dias Te lembrar que você sem mim não vai mais viver É só É a pancha Asas Do destino Hoje eu vou ter que falar pra você Hoje eu vou ter que falar pra você Que eu te amo Já vi que tem uns caras te olhando Querendo te namorar Mas a minha timidez me impede De falar tudo o que eu sinto Um dia eu tenho que criar coragem Te chamar pra conversar Só pra dizer que eu te amo Só pra dizer que eu te quero E viver a vida inteira com você Pra te falar mil poesias Você é a luz dos meus dias Te lembrar que você sem mim não vai mais viver Só pra dizer que eu te amo Eu te amo Só pra dizer que eu te quero Só pra dizer que eu te quero E viver a vida inteira com você Pra te falar mil poesias Você é a luz dos meus dias Você é a luz dos meus dias Você é a luz dos meus dias Pra te lembrar que você sem mim não vai mais viver Só pra dizer que eu te amo Só pra dizer que eu te amo Só pra dizer que eu te quero E viver a vida inteira com você Só pra dizer que eu te amo 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 Não consigo ser feliz se não for ao seu lado Ao seu lado, nas asas do destino Vem pra mim, não me diz que não Não deixe que acabe assim meu coração Diga sim, me alegre mais Pois a sua decisão é que me satisfaz Vem amor, vem pra mim Não deixe a solidão me destruir assim Vem paixão, o meu coração Já não aguenta mais de tanta aflição É assim, você pra mim Não consigo ser feliz se não for ao seu lado É assim, você pra mim Não consigo ser feliz se não for ao seu lado Vem amor, vem pra mim Não deixe a solidão me destruir assim Vem paixão, o meu coração Já não aguenta mais de tanta aflição É assim, você pra mim Não consigo ser feliz se não for ao seu lado É assim, você pra mim Não consigo ser feliz se não for ao seu lado Não consigo ser feliz se não for ao seu lado Já não aguenta mais de tanta aflição Tudo aconteceu tão de repente Tudo entre a gente Eu temia acabar Sonhava com teu jeito de menina É o bom neblina Ou é a luz do luar Tudo aconteceu tão de repente Tudo entre a gente Eu temia acabar Sonhava com teu jeito de menina É o bom neblina Ou é a luz do luar Me deu amor Me fez feliz Menina linda Tudo que eu sempre quis Vem mergulhar De coração Me faz o sol pra te queimar com a paixão Me deu amor Me fez feliz Menina linda Tudo que eu sempre quis Vem mergulhar De coração Me faz o sol pra te queimar com a paixão Deixa eu ser o teu amor Tua paixão tão bandida Um ladrão que te roubou Deixa eu ser a sua vida E na noite fria Quero te esquentar Minha cama tão vazia Ainda parece estar sem você Aça do destino A nova onda Sem você Tudo aconteceu tão de repente Tudo entre a gente Eu temia acabar Sonhava com teu jeito de menina É o bom neblina Ou é a luz do luar Tudo aconteceu tão de repente Tudo entre a gente Eu temia acabar Sonhava com teu jeito de menina É o bom neblina Ou é a luz do luar Me deu amor Me fez feliz Menina linda Tudo que eu sempre quis Vem mergulhar De coração Me faz o sol pra te queimar com a paixão Me deu amor Me fez feliz Menina linda Tudo que eu sempre quis Vem mergulhar De coração Me faz o sol pra te queimar com a paixão Deixa eu ser o teu amor Tua paixão tão bandida Um ladrão que te roubou Deixa eu ser a sua vida E na noite fria Quero te esquentar Minha cama tão vazia Ainda parece estar E na noite fria Quero te esquentar Minha cama tão vazia Ainda parece estar Sem você 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 Força o teu bem Quando te encontrei amor, tudo foi tão lindo Com aquele olhar tão meigo, jeito de menino Você entrou em minha vida, se tão de repente Me envolveu com esse olhar e o teu corpo quente Não adianta nem fingir amor, dizer que não me quer Você entrou em minha vida, eu quero ser tua mulher Não adianta nem fingir amor, dizer que não me quer Você entrou em minha vida, eu quero ser tua mulher Quero só você pra mim, amor Contigo eu vou até o fim Quero só você pra mim, amor Contigo eu vou até o fim Não adianta nem fingir amor, dizer que não me quer Você entrou em minha vida, eu quero ser tua mulher Não adianta nem fingir amor, dizer que não me quer Você entrou em minha vida, eu quero ser tua mulher Bunda, asas do destino Quando te encontrei amor, tudo foi tão lindo Com aquele olhar tão meigo, jeito de menino Você entrou em minha vida, se tão de repente Me envolveu com esse olhar e o teu corpo quente Não adianta nem fingir amor, dizer que não me quer Você entrou em minha vida, eu quero ser tua mulher Não adianta nem fingir amor, dizer que não me quer Você entrou em minha vida, eu quero ser tua mulher Quero só você pra mim, amor Contigo eu vou até o fim Quero só você pra mim, amor Contigo eu vou até o fim Não adianta nem fingir amor, dizer que não me quer Você entrou em minha vida, eu quero ser tua mulher Não adianta nem fingir amor, dizer que não me quer Você entrou em minha vida, eu quero ser tua mulher Não adianta nem fingir amor, dizer que não me quer Você entrou em minha vida, eu quero ser tua mulher Não adianta nem fingir amor, dizer que não me quer Força de um bem Olha, você tem um jeito especial de ser Eu sonhei um dia para mim É por isso que eu vivo pensando em você Sei que você sabe disso e por que me faz sofrer Não sei até quando vou poder viver assim Te querendo tanto e sem ter tua atenção Te daria o universo numa noite de prazer E a vida pra ganhar seu coração Me dê uma chance de uma noite de prazer Deixe eu provar qual o sabor que tem em você Me dê uma chance para eu te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Me dê uma chance de uma noite de prazer Deixe eu provar qual o sabor que tem em você Me dê uma chance para eu te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Essa é a banda Asas do Destino A nova onda do forró Olha, você tem um jeito especial de ser Que eu sonhei um dia para mim É por isso que eu vivo pensando em você Sei que você sabe disso e por que me faz sofrer Não sei até quando vou poder viver assim Te querendo tanto e sem ter tua atenção Te daria o universo numa noite de prazer E a vida pra ganhar seu coração Me dê uma chance de uma noite de prazer Deixe eu provar qual o sabor que tem em você Me dê uma chance para eu te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Me dê uma chance de uma noite de prazer Deixe eu provar qual o sabor que tem em você Me dê uma chance para eu te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu sempre quis Linda morena dos navios de mel Em tua boca cheio céu Quero esse teu corpo tocar Deixa esse marujo te dar seu amor Deixa provar do teu sabor Me sinto um náufrago no mar E deixa eu te buscar naquela estrela Juro de volta vou trazê-la Tirá-la das ondas do mar Serenha que nada nessas águas frias Deixa minha cama tão vazia Corre pra ela vai deitar Linda morena raiz Tu vem me ensina a ser feliz Que eu preciso de vida pro meu coração E nas ondas do mar Tu não me deixa naufragar E vencer um bote pro meu coração Linda morena raiz Linda morena raiz Linda morena raiz Vem me ensina a ser feliz Que eu preciso de vida pro meu coração E nas ondas do mar Não me deixa naufragar E vencer um bote pro meu coração Linda morena raiz Linda morena dos lábios de mel Em tua boca cheia o céu Quero esse teu corpo tocar Deixa esse marujo te dar seu amor Deixa provado o teu sabor Me sinto um náufrago no mar Me deixa eu te buscar naquela estrela Juro de volta Juro de volta vou trazê-la Tirá-la das ondas do mar Sereia que nada nessas águas frias Deixa minha cama tão vazia Corre pra ela vai deitar Linda morena raiz Tu vem me ensina a ser feliz Que eu preciso de vida pro meu coração E nas ondas do mar Não me deixa naufragar E vencer um bote pro meu coração Linda morena raiz Vem me ensina a ser feliz Que eu preciso de vida pro meu coração E nas ondas do mar Não me deixa naufragar E vencer um bote pro meu coração Linda morena raiz Vem me ensina a ser feliz Que eu preciso de vida pro meu coração E nas ondas do mar Força o dia do dia Cada dia que se passa Eu te amo mais Eu te quero tanto Que não sou capaz De ficar um só momento Sem te ver Pra fazer amor contigo Eu faço em qualquer canto Pode ser em casa Na praça ou no banco O que eu quero mesmo É ficar com você Cada dia que se passa Cada dia que se passa Eu te amo mais Eu te quero tanto Eu te quero tanto Eu te amo mais 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 Cada dia que se passar, eu te amo mais Eu te quero tanto que não sou capaz De ficar só um momento sem te ver Pra fazer amor contigo, eu faço em qualquer canto Pode ser em casa, na praça ou no banco O que eu quero mesmo é ficar com você Olha, acende o fogo em nossa cama É, acende a nossa chama Pra depois fazer amor Eu tenho, tenho uma vontade louca De beijar a sua boca Te chamar de meu amor Olha, acende o fogo em nossa cama É, acende a nossa chama Pra depois fazer amor Eu tenho, tenho uma vontade louca De beijar a sua boca Te chamar de meu amor Eu tenho, tenho uma vontade louca Quando estou com você Sinto logo o prazer da emoção O seu jeito me atrai Acho que essa chama vem do coração Muito amor eu te proponho Você era a garota dos meus sonhos Hoje eu sei que eu te perdi Assim mesmo sou feliz Porque sei que você foi minha um dia Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta não me deixa assim Não me deixa assim Não vivendo do seu lado Eu me sinto abandonado Solto por aí Vem amor Vem amor Para de brincar comigo Parece até um castigo Que você depois de tudo Possa acabar com isso Volta logo pra mim Volta não me deixa assim Volta logo pra mim 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 Quando estou com você Sinto logo o prazer da emoção O seu jeito me atrai Acho que essa chama vem do coração Muito amor eu te proponho Você era a garota dos meus sonhos Hoje sei que eu te perdi Assim mesmo sou feliz Porque sei que você foi minha um dia Volta logo pra mim Volta não me deixa assim Não vivendo do seu lado Eu me sinto abandonado Solto por aí Vem amor Para de brincar comigo Parece até um castigo Que você depois de tudo Possa acabar com isso Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta não me deixa assim Não me deixa assim Não vivendo do seu lado Eu me sinto abandonado Solto por aí Vem eu Vem eu Vem eu Vem eu Vem eu Eu te amei Eu te amei como ninguém Te amou eu sei Te amei demais Não sei o que fazer Pra ter que te esquecer Deu uma dor no coração Não quero vê-lo como irmão Te quero como um rei Não sei viver sem ti E agora que basta pra mim Se você não quer nem me ver Não sei se eu vou resistir Viver assim sem você E agora que basta pra mim Se você não quer nem me ver Não sei se eu vou resistir Viver assim sem você Paixão Eu te quero só pra mim Paixão Essa dor é tão ruim Todos sabem que eu te amei E sempre vou te amar Paixão Não me deixe assim à toa Paixão Eu te quero numa boa É pra mim ver se eu sou Vem eu sonhar É tão lindo É tão lindo esse meu sonho Vem eu sonhar Vem eu sonhar comigo Mas a sua sustentação Eu te amei como ninguém te amou, eu sei Te amei demais, não sei o que fazer Pra ter que te esquecer Deu uma dor no coração, não quero vê-lo como irmão Te quero como rei, não sei viver sem ti E agora que basta pra mim, se você não quer nem me ver Não sei se eu vou resistir, viver assim sem você E agora que basta pra mim, se você não quer nem me ver Não sei se eu vou resistir, viver assim sem você Paixão, eu te quero só pra mim Paixão, essa dor é tão ruim Todos sabem que eu te amei e sempre vou te amar Paixão, não me deixe assim à toa Paixão, eu te quero numa boa É tão lindo esse meu sonho, venho sonhar É tão lindo esse meu sonho, venho sonhar Força, eu te amo Força, eu te amo Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em seu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor e muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim teus segredos Pros meus sonhos, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor e muitos lençóis Só eu e você Lida, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em seu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor e muitos lençóis Só eu e você Lida, conte a mim teus segredos Pros meus sonhos, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor e muitos lençóis Só eu e você Essa é a banda Asas do Vestido Forças do Vestido Vem paixão, me digas onde vais Com quem tu vais partir Eu te quero só pra mim Deixa eu falar que o que eu sinto é perdura É amor, é aventura Eu só quero o teu prazer Vem paixão, me digas onde vais Com quem tu vais partir Eu te quero só pra mim Deixa eu falar que o que eu sinto é perdura É amor, é aventura Eu só quero o teu prazer Te quero e os meus sonhos te venero Teu amor é o que eu mais quero Quero dar tudo de mim só para ti Lindo é o teu jeito de amar Hoje vou te conquistar Te trazer para o meu amigo Te quero e os meus sonhos te venero Teu amor é o que eu mais quero Quero dar tudo de mim só para ti Lindo é o teu jeito de amar Hoje vou te conquistar Te trazer para o meu amigo Vem pra mim 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 Te quero, nos meus sonhos te venero Teu amor é o que eu mais quero Quero dar tudo de mim só para ti Lindo é o teu jeito de amar Hoje vou te conquistar Te trazer para o meu ninho Te quero, nos meus sonhos te venero Teu amor é o que eu mais quero Quero dar tudo de mim só para ti Lindo é o teu jeito de amar Hoje vou te conquistar Te trazer para o meu ninho Vem pra mim e pra mim Te amo com o coração Te chamo e te espero Pra viver, viver feliz Quem disser que foi Vendo teu olhar por mim Eu sei que tudo o que aconteceu Foi paixão Eu sei que tudo o que aconteceu Eu sei que tudo o que aconteceu Força Me diga que é mentira Que não deixou e não deixou de me amar Nosso sonho foi tão lindo Nunca pode acabar Você era a mais linda Das mulheres que já conheci Eu preciso de você Para poder ser feliz Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem me amar Não consigo mais viver sem esse teu olhar Vem pra mim Vem pra mim Diz assim Que esse nosso amor ainda não chegou ao fim Vem pra cá Vem me amar Vem me amar Não consigo mais viver sem esse teu olhar Vem pra mim Vem pra mim Diz assim Vem pra mim Que esse nosso amor ainda não chegou ao fim Essa é a banda Asas do destino Diga que é mentira Que não deixou e não deixou de me amar Nosso sonho foi tão lindo Nosso sonho foi tão lindo Nunca pode acabar Você era a mais linda Das mulheres que já conheci Eu preciso de você Para poder ser feliz Vem pra cá Vem pra cá Vem me amar Vem me amar Não consigo mais viver sem esse teu olhar Vem pra mim Vem pra mim Diz assim Que esse nosso amor ainda não chegou ao fim Vem pra cá Vem pra cá Vem me amar Vem me amar Não consigo mais viver sem esse teu olhar Vem pra mim Vem pra mim Diz assim Vem pra mim Que esse nosso amor ainda não chegou ao fim Vem pra cá Vem pra cá Vem me amar Não consigo mais viver sem esse teu olhar Vem pra mim Vem pra mim Diz assim Que esse nosso amor ainda não chegou ao fim Vem pra cá Vem me amar Vem me amar Não consigo mais viver sem esse teu olhar Vem pra mim Vem pra mim Diz assim E esse nosso amor ainda não chegou ao fim Vem pra cá, vem me amar Não consigo mais viver sem esse teu ódio Força de Deus Quando eu te conheci pela primeira vez Quase morro de paixão, amor só de te ver Você chegou pra mim, assim tão de repente E fez com que eu ficasse, te amando loucamente Agora você é feliz, tudo eu fiz por você Não digas que eu não fiz por merecer O nosso amor é tão bonito, por isso eu não acredito Que você venha me contradizer Essa é a banda Asas do Destino Quando eu te conheci pela primeira vez Quase morro de paixão, amor só de te ver Você chegou pra mim, assim tão de repente E fez com que eu ficasse, te amando loucamente Agora você é feliz, tudo eu fiz por você Não digas que eu não fiz por merecer O nosso amor é tão bonito, por isso eu não acredito Que você venha me contradizer Agora você é feliz, tudo eu fiz por você Não digas que eu não fiz por merecer O nosso amor é tão bonito, por isso eu não acredito Que você venha me contradizer Agora você é feliz, tudo eu fiz por você Não digas que eu não fiz por merecer O nosso amor é tão bonito, por isso eu não fiz por você Tô morrendo de saudades Tanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Eu não sei aonde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra subir por tanto tempo me deixando triste aqui Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor que já foi meu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Que não chegou ao fim Banca Banca Asa do destino Estou morrendo de saudades Tanto tempo sem te ver Tanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Eu não sei aonde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz O que foi que eu te fiz Pra subir por tanto tempo me deixando triste aqui Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor que já foi meu Liga pra mim Ao menos uma vez Eu quero ser feliz Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim E vai voltar Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim Que não chegou ao fim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Força de Jesus Vem Xalalala, 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 a Foi numa tarde de sol te conheci E mil beijos eu desejo a vadida Minha vida te encontrei mais uma vez E no forró eu te tirei para dançar Hoje estou em seus braços E acordei ao seu lado Aquecido como um pinto no rio Me sentindo amado Não tão mais desprezado Emflorando um pouco de carinho Gatinha manhosa Com cara de choro Dizia que eu era Seu maior tesouro Me perco em seus braços Enlouquei a sua dança Gatinha eu vou te encontrar Gatinha manhosa Com cara de choro Dizia que eu era Seu maior tesouro Me perco em seus braços Enlouquei a sua dança Gatinha eu vou me apaixonar Fui numa tarde de sol te conheci E mil beijos eu desejo a vadida Minha vida te encontrei mais uma vez E no forró eu te tirei para dançar Hoje estou em seus braços E acordei ao seu lado Aquecido como um pinto no rio Aquecido como um pinto no rio Me sentindo amado Não tão mais desprezado Não tão mais desprezado Emflorando um pouco de carinho Gatinha manhosa com cara de choro Gatinha manhosa com cara de choro Dizia que eu era Seu maior tesouro Me perco em seus braços Enlouquei a sua dança Gatinha eu vou te encontrar Gatinha manhosa Com cara de choro Gatinha manhosa com cara de choro Dizia que eu era Seu maior tesouro Me perco em seus braços Enlouquei a sua dança Gatinha eu vou me apaixonar Música Música Forçando me